E aí, certão velho Cheiro de mato verde O gado tá no pasto Comida de fartura Tá chovendo no sertão Cavalo tá selado Já coloquei arreios É a vida de gado Essa é minha paixão Pode o povo até falar Que era pra eu ser doutor Mas eu vou te confessar Que não é do jeito não Eu larguei a faculdade Vim embora da cidade Gosto de simplicidade Sou madruto do sertão Pode o povo falar Pode até criticar Mas é minha sina Viver no sertão Ver as estrelas no céu Nas noites lindas de luar Com a mais bela morena Que escolhi pra ser meu par Cheiro de mato verde O gado tá no pasto Comida de mato verde Comida de fartura Eu larguei a faculdade Eu larguei a faculdade Vim embora da cidade Gosto de simplicidade Gosto de simplicidade Que escolhi pra ser meu par Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paridões Cheiro de mato verde O gado tá no pasto Comida de fartura Tá doendo no testão Tiago José Tem pra dançar a garra aqui Na pegada do Malego Eu tô aqui Sentindo o seu serinho No meu travesseiro E lembrando de ti Já faz uma semana Que você tava aqui Momento tão bom Não devia ter fim Eu quero você aqui No meu quarto Barcoçado O jeitinho que você deixou Meu coração Agora é todinho seu Negar o gosto da sua boca É uma coisa louca Eu fazia em fazia Eu me apaixonava por ti Morena também Essa sentada que você deu Foi pra matar papai Quero te namorar de novo Passear no teu corpo Entre quatro paredes Aqui no meu quarto Do jeitinho que a gente fez Há uma semana atrás Mais um show com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Eu tô aqui Sentindo o seu serinho No meu travesseiro E lembrando de ti Já faz uma semana Que você tava aqui Momento tão bom Não devia ter fim Eu quero você aqui No meu quarto Barcoçado O jeitinho que você deixou Meu coração Agora é todinho seu Negar o gosto da sua boca É uma coisa louca Foi pra sim, pra sim Eu me apaixonava por ti Morena também Essa sentada que você deu Foi pra matar papai Quero te namorar de novo Passear no teu corpo Entre quatro paredes Aqui no meu quarto Do jeitinho que a gente fez Há uma semana atrás É na pegada do galego Te ria com você Pra tomar a garra de Já tentei de tudo pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole Na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O sono talgo Ouvindo Na pegada do galego Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado Em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Mais um som Com a qualidade Tem vinho Grava só Tem vinho Grava só O rei dos paredões Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole Na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O sono talgo Ouvindo Na pegada do galego Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado Em tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Coisa bonita Pra dançar a garradinha